Fui um dia em dia sem entrar na praia do Pinhal Guerra olhou pra ele e disse, baby, não me leva a mal Ele sempre foi um cara pesquista, eu tava demais e mais Procurando comprar a solução pra tudo com muita paz E agora o Pinhal não tem mais a gente lá E eu volto pra lembrar que a gente cresceu na beira do mar Na beira do mar E agora o Pinhal não tem mais a gente lá